Música Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira E eu sou o Pedro Neto e hoje eu quero mandar um abraço para o Eduardo O Eduardo! O Eduardo é o filho do Marlon Bryda, né Pedro? Ele disse que ia ser um fã, pia Um beijo e um abraço para o fundo do seu coração Isso! Também tem dois que são gêmeos, ele é o Guilherme e o Gabriel Uh, é verdade, o Guilherme e o Gabriel, gêmeos, adoro você, pia, teu filho da Andréia Martiniano Olha, receba um beijo e um abraço do Pietro Neto Um beijo e um abraço para o fundo do seu coração Show de bola! Gente, se você chegou ao nosso vídeo, não deixe de deixar aquele like porca, né Pedro? Isso, para avaliar nosso vídeo Também não deixe de se inscrever no nosso canal, galera Vai lá, ativa o sininho da notificação para receber nossos vídeos que são postados De segunda a sábado, às nove horas da manhã! Isso, às nove horas da manhã, sempre postamos um vídeo bem tapeteira para vocês Também vá nos comentários dos vídeos e deixa lá seu nome, a sua idade, a cidade onde você mora Que nós queremos mandar um abração para você Faça igual o Eduardo, filho do Marlon e o Guilherme e o Gabriel, que é o filho da Andréia, que deixaram aquele recadão topzera para nós Também, galera, vai lá no meu Facebook e Instagram Que está na descrição do vídeo Ah, também eu estou fazendo TikTok Isso, pessoal! Pessoal, aqui na descrição nós deixamos os links do Facebook, do Instagram e o TikTok do Pietro Vai lá, curta a gente, nós temos colocado altos vídeos lá, bem tapizeira para vocês assistirem, beleza? Bora para o vídeo, Pietro! Eu tenho até uma surpresa para você Muito Venha ver para você ver Olha ali, aqui do lado Só que está estragado, nós temos que arrumar Eu já vi um mundial desse, eu sempre queria Olha, 140 watts, Pietro O que você acha? Vamos arrumar? Só que ele não é mais rápido do que o turbo 4000, né? Tem certeza? O turbo 4000 é 130 watts Esse é 140 Oh, dá para usar na arrancada dos caminhões É, vamos tentar arrumar ele Ah, a ventilador são top é esse, hein, Pietro? É, esse daqui é o mundial Qual que é esse? Esse daqui é o mundial preto Mundial preto? Aham E ele é mais rápido do que o nosso turbo 4000, sabia? Ele é mais potente? É, ele é 140 watts Sério? O outro é 130 watts Não creio Caramba Qual que é o nome desse ventilador? É um Max Power Black 40, é isso? É um mundial preto Mundial black Preto, negro, tanto faz, né? A gente tem um mundial quase igual a esses Só que ele está quebrado O plug não é igual E ele é branco Ah, sério? Então tá bom Mas parece que ele está quebrado É, ele está quebrado Cortaram o fio dele Não, creio Tiraram aqui o plug que liga ele Então não vai funcionar Não, mas a gente arruma ele Quem vai arrumar? Eu e você Ah, é? Aham Então tá bom Vamos tentar consertar então Mas ele está bem sujo Tem que lavar ele, não tem? É, primeiro a gente vai desmontar Lavar Dar uma geral aqui no motor Para ver se tem alguma coisa errada Ah, é? Daí a gente vai remontar tudo e pronto A gente vai montar de volta E ele vai colocar um cabo novo Então tá bom Vamos fazer isso Então desmonta ele para nós ver Tchau Tchau Funcionou o teu ventilador, Pietro? Não Não funcionou? É aqui O que deu de problema, cara? Olha, eu vou ligar ele Não faz o... Não, ele está funcionando aí Sim, só que ele não faz ali a ligação de partida Ah, não tem motor de partida Sabe o que eu estava reparando, Pietro? O que? Reparando que tem uma gambiarra aqui, ó Onde? Tem uma gambiarra aqui, Pietro Tem um fio a mais aqui, ó Esse fio marrom não existe Tá vendo que fizeram uma gambiarra aqui? Ah, tem que ser o... Não, tem que tirar essa gambiarra E a gente vai comprar o... Aqui, ó Esse fusível novo aqui Comprar um fusível que dá força para o motor de partida dele Tentaram fazer o motor, uma gambiarra aqui Para ver se ele funcionava Mas é isso que estava tendo o problema dele Ele até funciona, mas ele não tem força para... É por isso que... Para dar arrancada É o motor de partida e ele não funciona Por isso que os caras jogaram fora Vamos testar com a hélice agora, Pietro Coloca a hélice original dele É a hélice original Isso Vamos ver o que vai acontecer Com o motor de partida Não deu, Pietro Ih Ah, ele está muito fraco Aí, ó Viu, ó Ele está girando Mas ele não tem força Ele está na potência mais forte Que é o 3 Aí ele não consegue girar mais Ó Mas está bom Ó Não, aí é você que está fazendo força com a mão, cara Não, gente Nossa, eu chego mais nessa velocidade É, ele não vai mais forte Se você baixava Aí na No 2 No 3 Ele não vai conseguir girar Não Ele vai desligar É o fusível dele que está funcionando É ali Tem que trocar esse fusível E daí Ele vai funcionar melhor Ele vai girar Ó Eu vou fazer uma coisa Isso é para você Isso vai fazer Parar aqui Eu vou pôr a saia Uma hélice mais Uma hélice menor? Aham Para ver o que eu vou demorar 5 Sabe que essa hélice ele vai girar? Vai Vai? Tá bom Então vamos ver Não creio de muito bem É Você não compreendeu ele Mas está tirando Ele, viu? É Funcionou É Agora está O único problema é a força dele Que não tem por causa do fusível É A gente até tentou passar no lubrificador Mas não deu Lubrificador? É Sabe a entender o lubrificante lá? Lubrificante É Mas não é o motor Filho É o fusível dele que está com problema É Deve ter que trocar o fusível E que ele vai girar melhor Do que ele É É Mas é um ventiladorzão Hein, Pedro? Esse aqui é um Um dos ventiladores mais Mais altos desses aqui Mais alto? Dos pequenos Mais potentes Quer dizer É Dos pequenos Show de bola É Só tem que trocar o fusível dele Vai Só tem que trocar E não funciona melhor É isso aí, galerinha Ventilador nós tentamos arrumar Ele Hoje não tem nem como comprar as peças Mas Nós vamos arrumar Aí vai ficar top esse ventilador Não é, Pedro? Fica top Falou, galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau